Olá, esse é o episódio 5 da série Diagramas em Pontilhismo. Hoje eu vou trabalhar com a cor verde e a gente vai começar, então, com o primeiro diagrama. Então, eu peguei um boleador de acrílico que tem um centímetro, ou seja, 10 milímetros de diâmetro. E eu tô colocando bastante tinta, porque eu vou dar um formato de gota pra esse ponto. Por isso, eu coloco mais tinta, né? Pra ter tinta suficiente pra eu esticar esse pontinho. Então, eu vou puxá-lo aqui, ó, pra baixo. Até mais ou menos aqui. E eu quero que ele fique bem arredondado lá em cima e mais estreito aqui embaixo. Então, eu vou dando o formato com o meu palitinho, né? Então, eu vou tentar deixar os dois lados iguais, né? Ou o mais semelhante possível. Agora, com um boleador de metal que tem, eu trouxe a régua aqui, ó, e eu vou medir, tá? Ele tem, esse aqui tem dois milímetros, tá? De diâmetro. Eu vou fazer um pontinho aqui em cima. Em seguida, eu vou virar o mesmo boleador e vou pegar outra ponta que tem um milímetro de diâmetro. E eu vou fazer... Uma camada, né, de pontos que diminuem de tamanho. Circundando essa parte do ápice dessa goda. Os pontinhos, os últimos pontinhos, eu percebi que ficaram falhos, ou seja, faltou tinta. Eu posso preenchê-los com o palitinho e, inclusive, fazer mais pontinhos menores, né? Dando continuidade à camada. Prontinho. Agora, com aquele mesmo boleador, novamente com a parte maior, eu vou fazer outro ponto acima desse primeiro. E, com o mesmo boleador, utilizando a mesma ponta, eu vou pegar bastante tinta, por isso que eu tô mergulhando bem ali. E eu vou fazer aqui, ó, uma... Um puxado, um ponto puxado, né? Com a própria ponta do boleador. Contornando. Novamente, se você perceber que ficou um pouquinho falha a tinta, ó, você pode preencher a falha com o próprio palitinho de dente. Inclusive, deixar mais compridinho aqui, mais fininho na extremidade, ó. Prontinho. Agora, com um boleador maior, então, eu vou medir aqui, esse aqui tem três milímetros de diâmetro. Então, eu vou pegar um pouco mais de tinta, então, eu vou pegar direto do vidro. Eu vejo bastante tinta na ponta. E eu vou fazer... Um ponto grande. Grande e bem cheio de tinta. Aqui. E outro aqui. Então, aonde terminou... Aquele ponto puxado ali de cima. Colocar bastante tinta. Porque eu quero esse ponto bem compridinho. Vamos ver se não falta tinta, né? Prontinho. Agora, eu vou puxar... Esse ponto até a... A base... Dessa gota maior. Com o palitinho, eu consigo puxar de uma forma mais delicada, né? Ó, veja que a parte puxada vai em paralelo à gota maior, né? E finaliza quase junto lá, com a gota maior. Prontinho. Até aqui ele tá pronto. Mas, eu ainda quero dar mais alguns detalhes. Vamos ver se eu vou conseguir. Com um tom de verde um pouco mais claro. Deixa eu pegar aqui. Então, que detalhes que eu quero dar? Eu quero colocar... Um pontinho mais claro aqui. Um outro pontinho mais claro. E maior, né? Na gotinha de cima. E eu vou tentar fazer a tinta... Eu digo tentar, porque a tinta tá bem molhada, né? Tá bem... Eu não deixei secar. Eu vou tentar fazer um... Um ornamento, um ponto aqui, ó. Daqui. Puxando ele. Vamos ver se ele vem bonito. Aí, mais ou menos. Ah, ficou bom. Não ficou ruim, não. Ficou bem bonitinho. E aqui eu vou fazer a mesma coisa. Só que eu vou colocar a tinta e vou puxar com o palito aqui. Por quê? Porque esse ponto, essa gota, é mais fininha, né? Mais delicada que a outra. Vou pegar um pouquinho mais com a pontinha do palito. E vou puxar por dentro da gotinha pequena. Não faz mal se ela não alcançar até lá embaixo, tá? Até porque ela ficou bem fininha ali, né? Ó. Um pouquinho que ela venha já, dá o resultado que a gente quer. E pra finalizar... Com esse tom mais claro, eu vou fazer um ponto aqui embaixo. Prontinho. Mais um diagrama. Agora, o segundo diagrama. Então, eu vou pegar um bolhador que tem... Deixa eu colocar a régua no campo de visão de vocês. É... Oito... Não, minto. Sete milímetros de diâmetro. E eu vou fazer um ponto aproximadamente no centro, aqui do meu quadradinho, da minha marcação. Agora, eu vou pegar um tom de verde mais claro. Não, antes eu vou fazer um detalhe com o mesmo tom. Pera lá. E aí, com o mesmo tom, antes de pegar o claro, né? Ó, eu vou fazer uma linha de pontos que diminuem de tamanho. Pra baixo. Agora, com o mesmo tamanho de ponta, então, esse aqui é o que a gente usou anteriormente, que tem três milímetros. Eu vou pegar o tom mais claro. E vou fazer... Também, uma linha de pontos que diminuem de tamanho, só que iniciando aqui, ó. Na margem do primeiro ponto. Agora, eu vou pegar um tom de verde um pouquinho mais escuro do que esses dois. Essa tinta que se acumula aqui, ó, na boquinha do frasco, ela endurece e aí torna difícil a abertura. Então, agora, com esse tom um pouquinho mais escuro, eu vou fazer uma linha de pontos que diminuem de tamanho. Indo para cima. E pra finalizar, com esse mesmo tom de verde e um bolhador de quatro milímetros, eu vou fazer uma sobreposição. Uma tinta que tá molhada desse ponto que já tá ali, então, eu coloco bastante tinta pra que realmente possa sair um pontinho daqui. E aí, eu encosto, então, na tinta que tá molhada. Isso não é o ideal, o ideal é secar, né? É esperar secar. Encosto e deixo a tinta escorrer um pouquinho, sabe? Ó. Eu vejo aqui, eu não aprofundei o bolhador. Eu só encostei a pontinha da tinta que tava no bolhador na pontinha da tinta que tava no ponto já existente no papel. E aqui nós temos, então, mais um diagrama. Agora, vamos para o terceiro diagrama deste vídeo. Eu vou usar um bolhador que tem três milímetros de diâmetro. É um bolhador de metal. E com ele, eu vou fazer uma gota que vai daqui, dessa região de baixo. Tô colocando mais tinta pra que tenha tinta suficiente pra fazer a gota. Eu vou puxar dessa vez com o próprio bolhador. Pronto. Tá aí uma gotinha. Agora, com o mesmo bolhador, utilizando a extremidade oposta que tem... Tem um milímetro, quase dois milímetros de diâmetro. Eu vou fazer... O contrário. Vou fazer uma gota no sentido contrário àquela. Ó, eu tô pensando. Eu paro e fico olhando e pensando. Vamos lá. Aqui. Ó. E que vai vir paralelo... A primeira. Pronto. Agora, eu vou utilizar um bolhador de... Sete milímetros. De diâmetro. E eu vou fazer um ponto aqui. Agora, com o tom de verde um pouquinho mais claro... Utilizando a pontinha de um milímetro. Eu acho que é um milímetro e meio. O certo era medir com o paquímetro, né? Mas eu não tenho ele aqui agora. Então, um milímetro e meio, quase dois por ali. Eu vou fazer aqueles pontinhos que diminuem de tamanho. Então, eu faço um aqui no centro e vou pontilhando. Então, eu molhei a bolhador na tinta uma única vez. Agora, eu molho de novo. Refaço aquele central. Ele vai ficar um pouquinho maior. E sigo contornando. Se perceber que falta tinta nos últimos pontinhos, pode completar, pra não ficar falha, com o palitinho de dente. Pra ele ficar bem preenchido de tinta. Agora, eu vou voltar pro mesmo verde que eu usei antes. E para o mesmo bolhador, só que eu vou usar a ponta maior, aqui de três, né? Pra fazer um ponto aqui no centro. Maior. E os que diminuem de tamanho. Aquela fila de pontos que diminuem de tamanho. Com a extremidade oposta do mesmo bolhador. Molhei na tinta. Uma. Duas. Três. Vezes. Pra garantir que tenha tinta até o final da trajetória dessa linha. Uma. Duas. Três vezes. Eu quero fazer um tipo de sobreposição aqui, deslocado do centro. Então, o que que eu vou, como a tinta ainda tá mole, eu vou dar uma mexidinha com o palitinho, pra ela ficar mais plana. Vou pegar um tom mais escuro de verde. Vou pegar um bolhador de... Cinco milímetros de diâmetro. E vou fazer uma bolinha, só que agora deslocada do centro. Mais aqui pra baixo. Vamos ver se vai ficar uma bolinha certinha, né? Porque a tinta molhada é difícil. Fica bem bonito. É bom deixar secar. Ficou, né? Ficou. Tá subindo um pouquinho do verde mais claro aqui, ó. Tá vendo? Porque a tinta tava molhada. Eu não respeitei o tempo aí, né? De secagem. Quando a gente não respeita o tempo, dá esse tipo de coisa. Pronto. Então, eu fiz um pontinho de sobreposição deslocado do centro, pra baixo, né? Então, esse deslocamento pode ser tanto pra baixo como pra cima. Dá até pra fazer mais. Eu não vou fazer porque a tinta tá muito molhada. Vamos para o próximo. Então, nesse último diagrama, eu vou usar o mesmo verde que eu tava usando antes. E eu vou trabalhar um outro formato. Então, eu vou pegar aqui, ó. Um bolhador que tem seis milímetros de diâmetro. E o que que eu vou fazer? Eu vou colocar um pouco acima do centro. Um ponto com bastante tinta. Essa tinta tá numa consistência bem boa. E aí, com o palito, eu vou dar um formato diferente. Ao invés de dar um formatinho de gota, eu vou dar um formato de losango. Então, eu puxo aqui pelo meio, e depois eu acerto as laterais. Você pode deixar assim, com as bordas, né? Arredondadas, ou você pode... Deixá-lo com a bordinha mais pontiaguda. É só trabalhar aqui com o palitinho, né? Então, nós temos um losango. Eu vou deixar aberto aqui, porque é possível que eu use daqui a pouquinho de novo. Vou pegar essa tinta bem mais clarinha. E vou fazer o quê? Eu vou contornar com pontinhos, com micropontos. Com o palitinho de dentes. E aí, eu vou deixar aberto aqui. 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 Então, vamos lá. Tá contornadinho. Agora, eu acho que eu vou usar a mesma cor, acho que eu vou fazer já. Eu vou fazer um pontinho no centro, com o tom mais claro. E vou fazer também uma sequência de pontos. Que diminui de tamanho. Eu fiz pra baixo, mas você pode fazer pra cima. Você pode fazer pra baixo e pra cima, enfim. É a critério, né? É do gosto de cada um. E assim já dá um bom diagrama, né? Mas você pode completar essa decoração do diagrama fazendo, por exemplo, gotinhas puxadinhas aqui, ó, acompanhando o formato do losango. Eu tô puxando com o próprio bolhador, mas você pode puxar com o palitinho, se você achar melhor. E quantas? Quantos pontos puxados? Também. É a critério de cada um, né? O bom da arte é isso. A arte é liberdade. A arte é... Você pode tudo, né? Pode tudo. E tá aqui. Então, três diagramas, três não, quatro diagramas novinhos pra você. Nesse episódio número cinco. Tchau. Tchau.